Bem-vindos ao nosso Baú IPP. E hoje nós temos uma pregação muito especial que tiramos direto do nosso baú, lá do ano de 2016, na abertura de conferência de plantação e revitalização de igreja com o queridíssimo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, eleito no ano de 2002 e reeleito em 2006, 2010, 2014 e 2018. Essa mensagem está baseada lá em Lucas 10, 25 ao 37, que conta a história do bom samaritano e diz o seguinte. Boa tarde, irmãos. Não, está todo mundo desanimado. O almoço foi péssimo hoje. Aleval, aquela carne dura que você serviu o pessoal não tem condição. Por favor, amanhã fala com o Ritz para abrir mão um pouco e oferecer uma carne melhor. Boa tarde, irmãos. Agora já pode diminuir a carne. Pode cortar a carne da manhã. Meus amores, uma alegria estar com vocês, uma alegria estar com cada irmão. Eu estou vendo gente das mais diferentes lugares do Brasil. Estou vendo gente lá do sul, estou vendo gente lá do mais do extremo norte também e da região centro-oeste. Então, cada um receba o nosso abraço, o nosso carinho de estarmos juntos nesta tarde, já que eu deveria estar de manhã. Mas, por questão do voo, eu disse ao Alvaldo que não teria condições de chegar a tempo aqui hoje de manhã. Eu pensei que ele devia me dispensar e disse que eu era obrigado de estar presente. Então, ele já colocou uma data limite que vai até 2018. Ele disse que eu estou aqui por ser presidente do Supremo Conselho. Então, até 2018 encerrou a minha data. Então, tudo que eu tiver de falar, eu vou ter de falar até 2018 para vocês. E começando hoje, falando ano que vem, falando outro ano, já que dá no mês de maio. Eu louvo a Deus por estar aqui, eu louvo a Deus pela iniciativa desse encontro. Eu louvo a Deus desde o primeiro encontro que nós tivemos. O tema deste ano é sacrifício. Sacrifício para realizarmos a missão. Nós muitas vezes olhamos para nossas vidas e perguntamos o que é de fato nós abrirmos mão do sacrificar pela obra que nós estamos realizando. Há pouco instante eu estava com a pessoa e eu disse para ele, com esse ânimo seu, nem Bombril a gente consegue vender. Vocês conhecem Bombril? É a marca que mais se vende. Mas a pessoa está tão desanimada na proposta dela. Nós tínhamos uma reunião de mais duas horas e eu disse, nem Bombril você consegue vender. Ele é o chefe de marketing. Eu disse, nem Bombril você consegue vender com este ânimo seu. Há muitos missionários que são assim. Perderam o ânimo, perderam o desejo de fazer a obra. Aí eles perguntam, por que a nossa igreja não cresce? Nem nós acreditamos na igreja. Nem nós acreditamos no nosso ministério. Nem nós acreditamos naquilo que nós planejamos, sonhamos e olhamos diante de Deus. Aí a igreja não vai crescer nunca. Há alguns missionários que precisam mudar de região, mudar de lugar para voltar ao ânimo novamente. Voltar ao desejo de fazer a obra e cumprir o índice do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos de olhar a obra do Senhor dentro da perspectiva que todos nós temos de sacrificar pela obra. Todos nós temos de abrir mão de muitas coisas para servirmos o ministério que Deus tem colocado diante de nós. O texto que nós escolhemos é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada que eu gostaria de ler com os irmãos e no final tirarmos cinco princípios e vocês guardarem esses cinco princípios na vida de vocês. Pode ser que você vai colocar eles em prática hoje ou amanhã. Pode ser que você vai gastar daqui dez anos, vinte anos. Mas eu creio que esse princípio determinar o seu ministério e a sua vida na obra de Deus e principalmente na plantação da obra de Deus. Plantação de igrejas. Estão relacionados com o sacrifício. Sacrifício para realizar a missão. Se nós não tivermos disposição para o sacrifício, nós não devemos começar um trabalho. Seja ele da plantação de igreja, pode ser até no pastoreio de uma comunidade. Pode quando nós assumimos um trabalho, queremos que esse trabalho saia da realidade que ele está. Todo o trabalho, todo o ministério exige de nós sacrifício. E o texto que nós temos em mãos é o texto que sintetiza para nós as cinco áreas que estão envolvidas dentro do sacrifício. Muito conhecido o nosso, está em Lucas capítulo 10, que é a história do bom samaritano. A história do bom samaritano começa quando um dos judeus, um dos intérpretes da lei, verso 25, esse que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Começou com o questionamento de alguém que gostaria de fato de entender como eu vou encontrar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor? E a resposta de Jesus foi muito clara. O que está escrito na lei? Diga para mim o que está escrito. Não só o que está escrito, mas como você interpreta, como você entende de fato a lei? Aí ele respondeu, eu amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo teu coração, de toda tua alma, de todas tuas forças e de todo teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondesse-se corretamente, faz isto e viverás. Aqui Jesus dá a síntese de todas as coisas. A síntese é o amor a Deus, é o amor a própria pessoa e é o amor cumprindo os mandamentos estabelecidos por Deus. Se os irmãos fizeram análise dos meus mandamentos, irão compreender muito bem o que estou colocando. Os primeiros quatro mandamentos tratam da relação nossa com Deus, o amor que nós temos para com Deus. O quinto mandamento e o único mandamento trata de nós mesmos. É muito interessante isso. O quinto mandamento é o único mandamento que ensina-nos todo o entendimento que nós precisamos ter da vida. Aí o irmão vai dizer, mas o quinto mandamento fala, lembra-se do sábado para o santificar? Mas há duas ideias centrais, uma que eu vou guardar o dia do sábado, porque é a libertação do seu povo e a libertação nossa em Cristo Jesus. Então eu sou livre do Senhor Jesus Cristo. Fui salvo em Cristo, a gente vive em Cristo. E vou observar o dia e descanso, aí há o princípio criacional e a cosmovisão que eu tenho do mundo. E a partir do quinto mandamento, o sexto, o sétimo, o sétimo, o sétimo, o sétimo, todos os demais mandamentos referem-se a obrigações minhas para com o meu próximo. Começando com os... Desculpa, é... A partir do quinto mandamento, não, do sexto mandamento. Todas as relações minhas com o meu próximo. Começa com a minha família, vai até o final a não cobiça de todas as coisas. Respondeste-se muito bem. Aí levanta a questão, quem é meu próximo? E é dentro dessa linha, quem é meu próximo, que nós gostaríamos de tirar os cinco princípios dessa tarde para a nossa meditação. Casualmente descia um sacerdote para aquele mesmo caminho e vendo, passou a largo. Simplesmente um levita desceu, descia para aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo, o samaritano que seguiu o seu caminho, passou de perto e vendo como aconteceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, deu dois denários e o entregou hospedendo, dizendo, cuida desse homem e se alguma coisa gastares a mais, eu o tutelizarei quando voltar. Ô Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas idas, nos ensina nesta tarde sobre o sacrifício para uma missão, para que nós possamos compreender todas as coisas. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Deus amado, o sacrifício para a missão começa quando nós entendemos que nós temos a obrigação de colocar a nossa vida em perigo para a obra que estamos realizando. Colocar a nossa vida em perigo para a obra que estamos realizando. Por isso que saiu muito fez. Ele veio para o Brasil sabendo que possivelmente não voltaria mais. Ele veio para o Brasil, a que constituiu depois mais tarde, trouxe a sua esposa. Sua esposa morreu no solo brasileiro e ele também foi enterrado no solo brasileiro. Por isso que fez Eduardo Lênin, quando plantou as primeiras igrejas no Brasil e o primeiro colégio no Brasil, que o colégio tem arsenal. Da mesma maneira. Sabendo que não voltaria. A fé madeira tirou a vida do Arlene e tirou a vida de muitos e muitos missionários. Os primeiros dez anos, pelos dez anos de praticamente quase todos os grandes missionários morreram no solo brasileiro. Deram a vida para o nosso país. Criam naquilo que estavam fazendo. E tiveram disposição de abrir mão das suas vidas em favor do ministério que iam realizar. Os irmãos podem perguntar, mas pastor, onde nós vamos encontrar isso no texto? O homem estava caído na beira do caminho. Estava machucado. Havia sido roubado. Filhado e seus bens. Sem nenhuma condição. O sacerdote passou, olhou e passou de largo. O escribo é a mesma coisa. Jesus faz uma crítica acirrada aqui sobre os religiosos dos seus dias. E não se preocupa com as dores das pessoas. Não se preocupa com aquilo que as pessoas estão passando. Nem sentindo. Por isso que passaram de largo. Agora vê o São Maritano. Ele para. Naquele momento que ele para, testa o seu animal. Ele está pondo a sua vida em risco. Que poderia aqueles assaltantes estarem ali escondidos. Era muito comum naquela região. Poderia aquela pessoa que estivesse caído. Ser uma isca para atrair alguém para ser roubado também. Era muito possível nessa região. E aquele homem não preocupou com isso. Ele desceu e foi cuidar daquele que estava caindo. Quando nós olhamos a obra missionária, plantação de igreja. Nós devemos perguntar se nós somos dispostos a entregar as nossas vidas e gastar as nossas vidas nesse trabalho. Eu me lembro de um jovem muito disposto que queria plantar uma igreja. Diz, pastor, me consiga um campo na região de São Paulo. Eu quero plantar uma igreja na região de São Paulo. Diz, que bem, seu querido meu. Lá está precisando. Nós temos um grupo tão grande de lugares que não temos igreja em São Paulo. Vou fazer tudo o que é possível para você. E a certo momento comecei a conversar com ele e fazer algumas perguntas. Diz, então você quer plantar igreja? Ah, eu quero plantar igreja. Então vamos abrir as portas. Diz, pastor, mas eu gostaria que a igreja me permitisse fazer um curso. Ah, você quer fazer um curso? Quero fazer um curso. Quer aproveitar, já que estou em São Paulo, fazer um curso? Ótimo. É porque depois eu quero ser professor. Depois eu quero mestrado, doutorado, eu quero ser professor. Diz, meu querido, então por favor, não é para plantar igreja não. Procure um colega, você ser auxiliar dele e auxiliar longe dele. Porque se você for perto, você vai estragar o ministério dele. Você não quer ministério. Você quer alguém que pague condições de você formar... Não, acho que essa é suja, né? Então aproveita essa aqui. Não quero pegar as doenças do Adival, não. Você vai estragar o ministério dele. Então seja um auxiliar longe dele. Porque você não quer plantar igreja. Você quer fazer um curso? Você quer fazer um mestrado? Você quer fazer um doutorado? Você quer ser professor? Você quer ir para outra área? Não é ministério o seu foco. O nosso grande problema na igreja é que há muitas poucas pessoas que têm desejo de entregar a sua vida pelo campo. Eles têm mil e um projetos, mil e um desejos. Mas entregar a sua vida para o campo, colocar a sua vida em risco, morrer se necessário for para aquela região, não sonhar em sair dali, ficar ali, construir a sua vida ali, construir, educar seus filhos, construir tudo em torno daquele lugar, muitas vezes é muito difícil. E igreja, meus queridos, nós não podemos pensar em plantar rapidamente. Muitas vezes a esposa vai ter de estar disposta ao sacrifício também. Pode ser que o dinheiro não venha, nós não temos recursos, todos os recursos, mas nós não vamos mudar o campo. Nós não vamos sair do foco. Nós entregamos a nossa vida para plantar a igreja naquele lugar, pela glória, pela honra e louvor de Deus. Eu estou há 34 anos na mesma cidade. Nós começamos a igreja. Nós vimos os primeiros crentes, primeiras famílias, vimos a organização da igreja, vimos o crescimento. Vimos as lutas. Ordenamos os primeiros presbígios. Ficamos períodos e mais períodos sem receber o centavo, porque a igreja não tinha recurso. Então, se você não tiver disposição para dar a sua vida, para o sacrifício, para abrir mão de muitas coisas, você não vai plantar a igreja nunca. Foi isso que os nossos pioneiros fizeram. Foi isso que os nossos pioneiros colocaram diante de si e fizeram. Alguns tiveram esposas enfermas. É muito comum ouvir irmãos dizendo, Ah, eu fui para o campo, a minha esposa adoeceu, eu tenho que sair do campo. Tivemos um irmão que a esposa dele, tanto ficar sozinha, ela enlouqueceu. E ela ficava seis meses em tratamento e seis meses dentro de casa. Mas ele abriu todo o sudoeste de Goiás para Cristo Jesus. Será que nós faríamos isso hoje? Em alguma região? Ou será que nós iríamos dizer, é um sinal de Deus para que eu vá embora? Sacrifício. Abrir mão da sua própria vida. É o que falta nos nossos dias. A primeira pergunta que alguém faz quando é convidado para um campo, Quanto eu vou ganhar? Essa é a primeira pergunta que eu tenho ouvido há muitos anos. Ninguém pergunta, o que eu vou fazer? Como vai ser o projeto? Quantas vidas eu vou chamar? Nós precisamos de obredos e sentir a dor dos outros. Eu gostaria de terminar essa parte contando a história do Eduardo Dene. Eduardo Dene foi o pioneiro na plantação de igreja pela região, pela igreja do sul dos Estados Unidos. Nós conhecemos muito a história de Simonton, que foi o pioneiro pela igreja do norte dos Estados Unidos. Eduardo Dene foi o pioneiro pela igreja do sul, foi que plantou Campinas e toda a região, grande parte do estado de São Paulo, grande parte de Minas. E a missão do sul dos Estados Unidos foi a grande missão missionária do Brasil. Possivelmente, se num dia nós escrevermos a história da missão do sul, nós vamos entender que todo o centro-oeste foi ganho pela missão do sul dos Estados Unidos. Toda a região, caminhando um pouco para a região norte do Brasil, foi ganho pela igreja do sul dos Estados Unidos. Toda a região do Paraná para baixo foi ganho pela igreja do sul dos Estados Unidos, até o Rio Grande do Sul. Foi os homens que tiveram a visão missionária do Brasil. Foi os grandes missionários da história do Brasil, foi os missionários que vieram da igreja do sul dos Estados Unidos. E o homem, Eduardene, foi um homem usado por Deus para ser pioneiro. Foi no período da febre amarela, na cidade de Campinas. Eduardene cuidou de Carlota Kemper, Samuel Gran, cuidou de todos os missionários, mandou todos saírem de Campinas, ele ficou só em Campinas. E a febre amarela veio. Ele usava quinino, era o remédio que tinha naqueles dias. E ele foi distribuído o quinino para quantas pessoas podiam distribuir. Tirou sua família, ficou sozinho. A esposa insistiu com ele, a missão mandou cartas para ele. E ele disse, não, enquanto tiver membros da minha igreja aqui, eu vou ficar aqui. Eles precisam do meu cuidado. Cada dia reduzia mais e ele continuava o seu trabalho. E a certo momento, ficou enfermo o seu companheiro de viagens, que era um homem muito simples, um ex-escravo, que ajudou a fazer os tijolos e construiu o primeiro colégio, colégio internacional em Campinas. Um homem extremamente simples. Ferreiro, um homem muito trabalhador, mas não sabia nem ler, nem escrever. Aprendeu como missionário as palavras do Senhor, os ensinos e as escrituras sagradas. E ele ficou com fé amarela. O doutor Eduardo foi lá e buscou o remédio para ele. Ele sabia que aquele remédio era do doutor Eduardo. E disse, pastor, deixa eu morrer. Guarda o remédio do Senhor. O Senhor é muito mais importante do que eu. A obra de Campinas precisa do Senhor. E a obra do missionário do Brasil precisa do Senhor. E a resposta de Eduardo Lene ficou muito clara. E deixou muito clara essa posição. E ele disse, você é minha ovelha. E a obrigação do pastor é dar a sua vida para as suas ovelhas. Como Jesus fez. Pegou o remédio. Deu para aquele homem. Ele tomou o remédio. Eduardo Lene ficou doente. No outro dia, veio a falecer uma semana depois. Quem fez o ofício fundo do doutor Eduardo Lene, foi aquele homem. Ele sabia de cor o Salmo 23. Ele repetiu o Salmo 23. E a família Lene foi uma bênção e tem sido uma bênção na história de nossa igreja. Doar a vida. Isso é sacrifício. É isso que nós esperamos de vocês. O segundo princípio que eu gostaria de colocar. Então, doar a vida. O segundo, é muito interessante esse texto, que aquele homem desceu do animal. Colocou o remédio. Se os irmãos olharem. Chegando, pesou os sentimentos, aplicando óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal. Colocando sobre o seu próprio animal. Uma das coisas que nós mais prezamos na vida é a comodidade. Nós queremos aquilo que é mais fácil para nós. Sacrifício é abrir mão da nossa comodidade. Abrir mão da nossa comodidade. Não é agora o que é mais fácil para mim. É o que é necessário para eu carregar banho. Às vezes nós vamos ter problemas, muitas vezes, em nossas vidas. E nós não queremos abrir mão de nós mesmos. Ah, eu tenho um horário para almoçar. Eu tenho um horário para jantar. E muitas vezes no campo isso não vai ser permitido mais. Eu tenho um horário para dormir. E muitas vezes no campo isso não vai ser permitido também. Assim foi a vida do apóstolo Paulo. Agenda, meus queridos, é muito bom. Em princípio. Mas quando nós nos tornamos escravos da agenda. Nós não fazemos a obra de Deus. E nós tratamos com vidas. E às vezes você vai visitar uma casa. E você vai precisar gastar mais tempo que você colocou na sua agenda. Às vezes você programa fazer duas, três, quatro visitas. O máximo que você consegue é fazer uma. Mas eu tenho a minha agenda. Aí você entra em crise. Começa a discutir. O que é mais importante? A minha agenda ou o atendimento a este povo? O meu almoço é importante? É importante. Mas eu posso mudar o horário? Eu posso. O telefone toca na hora do seu almoço. Aí você vira para a esposa e diz. Minha querida esposa. Vai lá e diz que o excelentíssimo pastor está almoçando. E ele não tem condições de atender agora. Aí a ovelha responde. Diga ao pastor que foi o fulgando de tal que ligou. Aí ele almoça tranquilo. Acabou de almoçar. Como bom cidadão. Ele vai tirar uma cesta. Aí ele vai dormir um pouco. Até aquele período de repouso. Quem precisa repousar, pelo menos um período, um pouco mais de 40 minutos. Ele repousa 40 minutos. Depois ele precisa ser um homem atualizado. Ele tem que ver o jornal de hoje. Aí ele vai ligar a televisão para ver o jornal. Aí acaba de ver o jornal. Aí pega o telefone e liga. Meu irmão, estou ligando para você. E disse, pastor, não precisa mais. Meu filho já morreu. Eu liguei para que o senhor pudesse orar comigo. Meu filho está fazendo cirurgia. Já encontrei pastores que saíram do campo. porque o pessoal disse, nós não podemos contar com ele nas horas de dor. Sair da sua comodidade. Abrir mão da sua agenda. Aquele homem precisa de andar a pé. Puxar um cavalo a pé. Ou um jumento a pé. Não importa que animal fosse. Vai mudar completamente a sua vida. Nosso problema que nós vivemos na plantação de igreja, isso é muito mais evidenciado. Você está começando um trabalho. Tem lutas espirituais muito grandes. Muitas vezes as pessoas se chamam na madrugada as horas mais impróprias possíveis. E eles querem você lá. Quer sentir o seu carinho. Quer sentir o seu apoio. Quer sentir a sua parte na vida com eles. Se você me perguntar se eu já dormi em aconselhamento. Eu já dormi em aconselhamento. Por incrível que pareça. Aconteceu comigo. Eu cheguei em patrocínio bem tarde. Eu cheguei. Estava viajando. E quando eu cheguei em casa era praticamente meia noite. Houve um atraso de voo. E o voo em Berlândia deveria chegar em torno de 10 horas. 9, meia, 10 horas. Chegou mais tarde. Quando eu cheguei em casa era depois da meia noite. Isso já faz alguns anos. O irmão nosso da igreja era dono do espécie coletivo da cidade naquela época. E ele perdeu a concessão. Eu tinha acompanhado. Minha esposa tinha ligado. Sabia o que estava passando. Quando eu entrei em casa havia um recado dele. Pastor, vem à minha casa. Não importa a hora que o senhor chegar. Não importa o momento que o senhor chegar. Vem à minha casa. Aí quando eu cheguei e entrei dentro de casa à meia noite minha esposa disse ó, o irmão fulano está te esperando na casa dele. e ele quer falar com você. Ele não abriu mão. Ele quer que você vá à casa dele. Disse, então vou lá. Aí peguei o carro fui à casa dele. As luzes da casa estavam todas acesas. Entrei. Começamos a conversar. Conversa vai. Conversa vai. Conversa vai. Ele chorando porque havia perdido a concessão. Houve um uma situação política da cidade. Houve uma mudança política. Ele perdeu todos os ônibus que ele tinha comprado. E agora ele ficaria numa situação muito pior quase na penúria. Era uma queda muito grande na sua vida. E ali foi lágrimas. Foi dores. E foi horas. Ela quase quatro horas da manhã. Três horas três horas e pouco eu comecei a cochilar. Quando eu vi ele bateu na minha perna e disse pastor, estou vendo se o senhor está dormindo. Já estou com dó do senhor. Faz o seguinte e põe na cama. Eu nunca tinha colocado um homem velho na cama. Ele era mais velho do que eu. Ele já falecido. E põe na cama. Aí eu fui com ele até a cama ao quarto dele. A esposa dele é uma mulher gentilíssima. Arrumou a cama. Ele deitou. Segurou a minha mão. Nós oramos juntos ali. Isso amanhã eu preciso resolver conhecer. Não preciso saber o que eu vou fazer. Olhem comigo. Nós oramos. Então quatro horas eu saí da casa dele. O tio de abrir mão da minha comodidade. A igreja foi plantada e as igrejas são plantadas assim. Nós não somos senhores do nosso tempo nem senhores da nossa vida nem senhores da nossa agenda. A primeira pessoa que tem que compreender isso é a nossa esposa e nossos filhos. Se eles não compreenderem isso vocês nunca plantarão a igreja. Se a família não estiver disposta a entender isso no seu ministério. Se a família não estiver disposta a compreender que o seu ministério você por mais que você queira você não é dono do seu tempo. Nem de férias. Pode ser que você possa tirar o período e pode ser que você tenha que mudar o período. Pode ser que você esteja num período de férias e receba uma ligação dizendo aconteceu um fato aqui você tem de voltar. E você tem de voltar correndo. Não é empresa. Igreja não é empresa. Igreja não é indústria. Igreja não é banco. A igreja não é serviço público. Serviço público é muito bom quando você tira as férias entrega seu cartão tal dia eu vou voltar. Igreja não é isso. E quem está plantando igreja pode ser que você seja chegando aonde você vai tirar férias e alguém diga aconteceu uma tragédia. e quando nós estamos tratando igreja nós estamos tratando de vidas difíceis. Aconteceu a tragédia no lar do fulano. Felizmente mulher matou o marido e a mulher é da igreja. Aí você é obrigado a deixar tudo e voltar para trás deixar sua família de cuidar daquela família. As tragédias não escolhem hora não escolhem momento não escolhem dias. E nós trabalhamos com vidas. Nós trabalhamos com alegria também porque ela marca o casamento você tem de vir para o casamento. Domingo passado sábado passado era aniversário da minha neta e uma pessoa marcou um compromisso comigo e eu não tive como abrir mão. Ah, mas é aniversário da sua neta. Não importa ser aniversário da minha neta. A neta é novinha vai ter vários aniversários pela frente. A família tem de entender isso. Se a família não entender não há ministério. Não há crescimento. nós não temos uma agenda que nós somos os donos dela. Nós não somos os donos da nossa agenda. Terceiro princípio. Se você vai ter de abrir mão da sua comodidade você também vai ter de entender que você vai ter de abrir mão junto da comodidade do seu tempo. Nós entendemos muito bem isso. se nós não temos mais a comodidade nós temos também o tempo. O tempo não nos pertence mais e nunca vai pertencer a nós. O nosso tempo pertence à igreja. E a família tem de compreender isso. Por isso que não há sacrifício para a missão se não envolver a casa. Não envolver a esposa não envolver os filhos. Não há como você ter sacrifício com a missão se a sua família não entende o que é ministério seu. Você não é um empregado que tem que cumpre tarefas. Ah, eu tenho de pregar eu tenho de adicionar eu tenho de visitar eu tenho de fazer isso fazer aquilo. Isso não existe no ministério. Por mais organizado que você seja no seu tempo e eu posso ser organizado no meu tempo mas por mais organizado que você seja no seu tempo você não é dono. Você não é dono de nada. E você tem de compreender isso. Esse foi o grande encargo de Moisés. Moisés sentiu isso na sua pele. E aqui eu gostaria de entrar uma questão que é muito mais séria do que essa. Por esta razão grande parte dos pastores e dos missionários perdem a sua família. E como nós não vamos perder a nossa família? Essa é a grande pergunta. Fazendo que a nossa família compreenda o nosso ministério. Peço os senhores se a esposa do Hernandes não compreendesse o ministério dele. Quantas horas ela passa com ele? Quantos dias ela passa com ele? Quanto tempo ela tem com ele? Pega a agenda do Hernandes e as loucuras dele. O tempo dele. Se a tia não compreendesse o ministério dele e os filhos ela teria perdido a família a esposa e os filhos. Se a esposa do Orival não compreendesse as loucuras dele já teria separado dele há muito tempo. É, porque se der na teia dele e visitar um campo que está plantando ele sai duas horas da tarde vai no campo participa com o obreiro lá participa do culto depois o culto vem chega em casa duas horas da manhã dorme um pouquinho no outro dia levanta cedo para estar aqui na igreja. só tem uma maneira de ser feito isso o ministério não é do esposo o ministério é da família a família tem que ter convido tempo nosso precisa ter convido e quando você tiver algum tempo dê tempo de qualidade aí você vai tomar um susto Davi perdeu-se dentro da sua própria casa aos seus filhos Samuel perdeu-se dentro da sua casa aos seus filhos Ezequias perdeu-se dentro da sua casa aos seus filhos Pois és nem fado os filhos dele dada a unidade à família mas nós temos outros homens que foram diferenciados Abraão Isaac Jacó é Deus de família é Deus dos nossos quando nós olhamos na perspectiva de tornar os nossos participantes do nosso sacrifício quarto princípio eu gostaria de colocar para vocês nosso tempo está acabando Jesus falou uma coisa que para judeus era a pior coisa que poderia ouvir o judeu aceita sacrifício de vida doar a sua vida judeu aceita perder a sua comunidade comodidade judeu aceita gastar o seu tempo mas a quarta coisa judeu não aceita gastar dinheiro ele pegou seu bolso e pagou e pagou a hospedaria Jesus mexeu no cerne dos judeus eu só compreendo judeu quando eu olho para nós mineiros quantos mineiros nós temos aqui levante as mãos o mineiro o característico do mineiro é o seguinte o mineiro tem de ter uma cascavel no bolso e um escorpião no outro bolso e nos bolsos de trás o lutú vocês conhecem o lutú é uma das colas mais venenosas do deserto da região muito comum ela anda em pezinha assim e aonde bate o veneno você já pode encomendar o caixão o mineiro é assim tudo para o mineiro é possível é possível ele dar a vida dele é possível ele dar o tempo dele é possível tirar a comodidade dele mas dinheiro de mineiro cura câncer isso é fato natural nós mineiros temos essa benção é uma das grandes bençãos de ser mineiro eu sou mineiro e cada dia me alegro mais de entender isso Jesus tocou no cerne Jesus tocou no dinheiro quem não está disposto a sacrificar os seus recursos não planta igreja não planta igreja porque você não vai ter o seu salário limpo você vai ter que pagar muitas coisas a ver você vai ser obrigado a abrir mão do seu salário em algum momento quando a igreja precisar eu estava visitando uma igreja desse interior do Brasil e o pastor estava me dizendo a campanha que ele fez a igreja chegou um momento que estava caindo estava plantando da igreja não conseguia ir para frente aí lançou um desafio para os irmãos meus irmãos quantos irmãos são dispostos a viverem com o dízimo nos próximos três meses aí todo mundo olhou assim e o pastor disse eu sou o primeiro nos próximos três meses eu vou viver com o dízimo já comecei com a minha esposa então eu gostei que os irmãos fostam para casa e pensasse porque nós vamos pegar esse 90% do nosso salário e vamos fazer as paredes vamos cobrir a igreja e fizeram isso a igreja está lá levantada coberta foi um período de sacrifício há momentos na vida que você tem de abrir mão você não pode começar uma campanha da igreja ou alguma coisa na igreja sem primeiro você dar o exemplo você é o primeiro colocar os primeiros recursos vêm do obredo e da família dele então a visão diferenciada que você precisa de ter e crer que Deus vai suprir todas as nossas cidades e não vai deixar faltar nada para nós observa os nossos missionários do passado muitos ou a grande maioria deles não davam só suas vidas mas davam seus recursos para a compra de terrenos para a construção de tempos para a educação de pessoas eram homens diferenciados com vidas diferenciadas nessas áreas fazendo história de acordo com a vontade de Deus quinto princípio gostaria de colocar para os irmãos e o quinto princípio está afirmado na parte final cuide deste homem e se alguma coisa gastares a mais eu tudo desarei quando voltar o quinto princípio também é meio revolucionário ninguém gosta de fazer assumir o compromisso até o final eu vou sair daqui o dia que a minha igreja estiver pronta quantos anos não sei mas se cortarem os recursos eu vou ficar mas se faltar recursos eu vou ficar eu vou sair o dia que a minha igreja estiver construída de que eu tiver presbídeos pastores se a minha igreja pronta bonita quanto colega possa assumir eu vou ficar até o final a gente não gosta de assumir o compromisso no futuro quando a gente pergunta para alguém quantos anos você vai ficar nessa região não sei estou eleito até o próximo ano estou eleito até o próximo ano estou estou convidado até o ano que vem vou ficar enquanto Deus quer que eu fique não há tempo eu sou inimigo de eleição 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 é bom só para pastores ruins pastores que não conseguem se manter no nome da igreja o pastor bom não precisa de eleição ah mas se o conselho der na teia me tirar se eu for eleito eles podem tirar também se eu não for eleito pode tirar vamos para o próximo e vai sair ah se o pastor quiser sair eleito ou não eleito e vai sair do mesmo jeito eu que tenho que ter compromisso com Deus eu vou ficar quantos anos e quanto Deus quer eu lá se for 20 anos 30 anos 40 anos vou sair sem nenhum problema o dia que for para sair mas não é necessário ficar me elegendo pelo Jeremias está na igreja dele e a vida toda continuando o seu ministério nós temos que lembrar disso meus queridos nós muitas vezes ficamos colocando tempo final de dias e esquecemos nós temos um compromisso para cumprir aqui é meu campo aqui é minha igreja aqui é meu povo pobre ou rico triste ou amargudado este é o povo que Deus me deu machucado ou doído não importa este é o povo que Deus me deu é com este povo que eu vou trabalhar é com essa massa que Deus me deu que eu vou trabalhar com a construção da minha igreja de acordo com a vontade de Deus dentro do sistema presbiteriano vai demorar alguns dias vai demorar alguns dias a igreja presbiteriana não cresce como igrejas pentecostais não é o esticar dos dedos é demorado graças a Deus agora nós estamos começando um avivamento dentro da linha reformada do Brasil e vocês vão experimentar isso nos próximos anos se vocês tiverem coragem de continuar reformados não perder a linha de vocês nossos igrejas estão atraindo as igrejas pentecostais muitos pentecostais estão indo nas nossas igrejas estão atraindo batistas muitos batistas estão indo nas nossas igrejas estão atraindo outros movimentos que estão vindo para nós porque estão em busca de uma coisa que nós temos e que nós não podemos abrir mão nós temos a palavra nós temos a pregação da palavra e esta é a base nossa é o ensino das escrituras e devemos nos firmar sempre diante desse desafio que nós temos meu compromisso é até o término completei a minha carreira guardei a minha fé já estou pronto para a libação assim fui Paulo Paulo podia planejar a sua vida mas ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus eu tenho muito ministério aqui portas abertas estão abrindo a obra do Senhor está se cumprindo Deus está fazendo um ministério Paulo era um sonhador nato mas era um sonhador com compromissos bem realizados será que nós temos olhado nessa perspectiva dos meus queridos sacrifício mas eu esmurro o meu corpo por tendo pregado a muitos não venha eu mesmo a ser descolificado pela obra de Deus sacrifício eu gostaria de deixar esses cinco princípios em mãos aí o irmão podia perguntar e a parte final pastor a parte final mostra uma das coisas mais duras da realidade que não cabe a nós discutirmos hoje que muitas vezes nós ensinamos mas nosso ensino não é eficaz isso vou deixar para vocês depois pensar nisso nós ensinamos mas muitas vezes nosso ensino não é eficaz qual é a parte final do texto qual é a parte final do texto quando Jesus olhou para aquilo Jesus fez a pergunta qual dos três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos sopeadores o que que respondeu o intérprete da lei leia para nós pode falar irmãos qual é a resposta que Jesus aguardava ouvir qual era a resposta que Jesus aguardava ouvir o samaritano mas judeu não poderia nunca falar samaritano não tiava o samaritano ele não se sentava com o samaritano então era melhor sair numa linguagem eufenística o tio usou de misericórdia para com ele senhor mas samaritano não o judeu não se dava com o samaritano Jesus queria ouvir esse homem dizendo ó senhor o samaritano não é o samaritano nosso ensino muitas vezes é tão claro mas ele não é eficaz o intérprete da lei não aprendeu a lição mas eu espero que vocês tenham aprendido a lição nesta tarde sacrifício para uma missão que Deus nos abençoe amém eu quero orar com todos vocês vamos joelhar que eles puderem vamos orar colocando nosso ministério as nossas vidas nas mãos de Deus mais celeste nós estamos diante do senhor nesta hora são irmãos irmãs são plantadores de igrejas são missionários Estou imbuídos ao Pai no ministério Alguns são pastores Nas suas próprias igrejas Despertando missionários Despertando igrejas Que todos nós, ó Pai, possamos Cumprir o nosso ministério De acordo com a tua vontade soberana Possamos estar prontos ao sacrifício Por uma missão Abrir mão de nós mesmos Abrir mão das nossas comodidades Abrir mão do nosso tempo Abrir mão dos nossos recursos Abrir mão de saímos Quando há problemas e há dificuldades Mas cumprirmos o ministério até o final É difícil, é árduo, é pesado Ó Pai, seja com a nossa esposa Nossos filhos Para que eles possam estar imbuídos também Neste mesmo ministério nosso E que nós não venhamos a perder a nossa família Ó Pai Quando chega o momento de nos chamar a tua presença Quando nós cumprimos tudo aquilo que o Senhor tem para nós Nós possamos estar alegres nas tuas mãos Sabendo que o Senhor nos deu todas as coisas O Senhor é o nosso Deus O Senhor é o nosso Redentor Começou a reunião de Val Está dirigindo ao Pai esse trabalho aqui Usa-o como pastor dessa igreja Como homem que está olhando o Brasil Com a visão missionária Derrama sobre ele Por ser dobrada a tua graça E o teu espírito Abençoa cada um de nós Dá-nos unção da tua misericórdia A unção do teu poder Para que sejamos firmes diante do Senhor Em todos os propósitos Em todas as vontades do Senhor Somente para a glória E honra do teu nome E em nome do teu Filho Jesus Em que o damos Amém 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 Já tiramos mais preleções Dessa conferência de avivamento Para que você seja revitalizado E transformado Até logo